Butler, Chris Middleton fecha o fundo quadra, Butler fica aberto, todos os jogadores abertos se deslocam, Kevin Love. De novo vem pra fazer o bloqueio, Jimmy Butler! Vem pra D, que vem em cima do Yannis Antetokounmpo e consegue os dois pontos! Miami voltamos já, tempo na quadra, pausa na transmissão do Prime Video, Butler! Esse arremessador o John Wimbos. De novo o Yannis, ficou ali na marcação, ficou embaixo e o Butler mata mais uma bola! Jimmy Buckets! Jimmy Buckets! Excelente arremessador também. De novo, Jimmy Butler na frente do Yannis, Antetokounmpo, fugiu no torco, usa a tabela! Linda jogada de Jimmy Butler! 23-15 ao placar, o primeiro quarto esquenta, Butler contra o Brooklox da meia distância, Jimmy Butler! Quente, pegando fogo, Jimmy Butler! 37 anos, o Kyle Lowry! Trabalhando bem, trabalhando bem demais o Jimmy Butler! A bola, Kyle Lowry, vem pra cima do Joe Ingles, consegue um belo corte pro lado direito, Colt Zeller bloqueia, bloqueia bem, abre o espaço de pega de volta, o Brooklox disse não! Bloqueando o Jimmy Butler com a resposta de fora! Aparece em quadro a Robinson, traz ao Jimmy Butler, já são 7 arremessos convertidos, 17 pontos, jogou pra cima e ela cai! E tem a falta, Jimmy Butler! Impressionante! Começo fenomenal de jogo do Butler! Pode chegar a 20 pontos com esse lance livre, Marcelo. Que performance nesse primeiro quarto do Jimmy Butler! Surreal, fazendo quase todos os pontos do time. E agora com esse E1 pra cima do Ingles, como joga o basquete bom o Jimmy Butler? Que primeiro quarto! Butler já se livrou do Drew Holiday, Kyle Lowry, e agora é Butler contra Yannis. Yannis acompanha, puxou pra meia distância, Jimmy! Dois pontos, Butler! 33 a 28! Jimmy Butler! Quem o marca agora é o Grayson Allen, vem ajudar o Drew Holiday! Butler, dois pontos mais pro equipe do Miami Heat! Fica baixado, passe ao Jimmy Butler! 7 por jogar, 10 de vantagem, Jimmy Butler! E sai ali uma finta em cima do Bruto, sofre a falta e valem os gols! É ruim! Jimmy Buckets! Jimmy Butler! Contra Chris Middleton, puxou pro lado direito, supera a defesa do Brook Lopes! Dois pontos mais, Miami Heat! Miami ainda não liderou na partida, da meia distância, Chris Middleton, bola pega no aro, briga, Brook Lopes e coloca no jogo, mas o Duncan Robinson tava ligado! Kyle Lowry, Jimmy Butler, chega, chuta, vem pra dois pontos, Jimmy Butler! 12 segundos de posse de bola, lá vem o Drew Holiday, trocou a defesa, e aí o Butler fica contra o Chris Middleton, chapou aí! Passa, sofre a falta e valem os pontos! Tá colar e ele sofre a falta, e ele foi esperto porque troca a defesa, cai contra ele o Chris! A cara do Yannis andando com o gol, perde a bola de novo, recupera o Heat, Jimmy Butler! É pra virada! E agora o Miami Heat, vira o jogo no roubo de mole, a cravata de... A assistência ou a finalização, o Brook Lopes monstruoso, e que passe do Yannis! Jimmy Butler pra virar, de novo! É pra virada no Miami Heat, Jimmy Butler! Três pontos com a marcação em cima, primeiro essa frontal, não deu pro Holiday que chegou atrasado, e depois na sequência, é a casa dele! Modo playoff ativado pra Jimmy Butler! Um ponto de frente, Miami Heat! Dois a um na série, uma vitória, hoje seria fundamental pro Heat! Butler contra o Holiday, a risca de três pontos! Pontos, Heat! Jimmy Butler! 49 pontos! Um a Remes, 49 não, 51 com esse! É pra cima, Jimmy Butler tem 51 pontos! Aí o replay que a gente tava falando, né? Vamos ver! É, foi a bola pra dois! Foi dada a bola de dois pontos! O famoso... Capa a bola do Yannis Antetokounmpo! Não há mais tempo! A vitória com uma virada simplesmente sensacional! É do Miami Heat! Com 56 pontos de Jimmy Butler! 19 arremessos convertidos em 28 tentativas! E um quarto decidido por ele! E um quarto decidido por ele!